Estamos aqui no Aerea, tanque 7, olha aí gente ó, pegamos uma trechão no EVA aqui. Meu mãe foi lá buscar seba, achei muito seba no chão, peguei a seba, coloquei dentro do meu copo, da Robusta, 65 gramas ali ó, e a bicha não para de me dar banho. Aí ó, foi para a vida, soltei no alicate aqui gente ó, foi a Robusta da JTR aí, certo, e ó, teve a cortadinha deles ó, cortadinha 8mm, cor de ração, e miçanguinha, uma abacaxezinha, cor de ração também. Passar o final de semana aqui com a minha mãe, certo, mas tá um pouquinho de saudade, que a gente tava aqui pertinho gente, tava dormindo ali no hotelzinho, aí falei mamãe, vamos mais. Vamos, viemos. Agora a gente vai pescar lá engorda, vamos para cima. Olha gente ó, fiapinho de pão na superfície aí ó, dando resultado aqui no tanque 7 aí ó, top. Gente, deu uma cacetada na superfície, bonita. Aí ó, pininho tirissa da JTR, indo bem levinho, bem sensível, que se o peixe bater já era, indo afundando na hora. Eu tô com um chumbinho bem pequenininho, de uns, umas 10 gramas, só para deixar boitadinho mesmo ali ó. Tá vendo aí ó. A noturninha começando ó, pininho tirissa da JTR, certo. E o peixinho top aqui já, chama. Bateu no EVA lá no pé do barranco, porque aqui quando começa a pescaria noturna, o peixe encosta lá no barranco, fez a ceba, o peixe come bastante lá ó. O EVAzinho dando muito curiosidade para a primavera, porque olha o tamanho da ração ó. A ração acho que tá uns 6 milímetros, não? Não sei filho. Tá bem pequena gente. Então, coloquei um EVA bem pequenininho também, o de 8, porque ele também se destaca o versante na ceba. Aí o peixe bom, ele vem e come ó. O peixinho varavês ABG, 2,13, 25, 20, 50 libras. E os passadores dela são todos fujas, tá vendo ó. Pata dupla, passadores de ótimas qualidades. E ó, carretilha Black Eagle né gente, meu xodó aí. Gosto bastante dessa carretilha, venho tendo bons resultados. E é uma carretilha também, que para bater cevadeira, bater neboia, é uma carretilha muito boa que também não cansa o seu braço. Cabe muita linha gente, 0,37 ó. Meu Deus do céu, acho que cabe uns 100 metros de linha. Muita linha cabe. Criançada na beira do lago. É isso gente, pescaria. Criança na pesca. Criançada quer ver peixe. Tá começando essa pescaria aqui no mareiro. Tá bom demais. Nossa, não. Ah, achei que você ia soltar o peixe, meu filho. Olha gente, o tamanho desse peixe que eu peguei aqui no EVA. Peixe muito bom, olha isso. Você tá doido? Vou erguer ele aqui só para mostrar para vocês. Olha o tamanho disso aqui. Panela já, hein velho. Não é só no pancão e não engorda que tem peixe grande não. Olha isso. Que panela já para começar a nossa pescaria aqui no mareiro, hein. Um EVAzinho, 8 milímetros. Resultado aí, ó. Vou segurar bem ele aqui. Foi para a vida aí, ó gente, ó. Você tá doido? Aqui no parque tem muito peixe grande. Que também dá bastante resultado. Eu sempre gosto de fazer assim, gente. Pesquei lá no engorda ou no Tancão. Subo aqui para o parque. Porque aqui no parque também a noite é muita panela. Minha panela. Turismo no Maeda. Agora é o Tank 6. Peixe está comendo muito aqui na selva, pertinho. Aí ali no Tank 7 está ventando demais. Vem para cá batendo aqui no EVA, hein. Pedrinho de carinha dando resultado aí, hein. Peixe bonitinho já. E aí, gostou? Top, né? Soltar o bicho. Oi para a vida. É isso aí, gente. E aí, gente. Vale? Laçado? Olha isso. Lacei. Pininho. Chirice. O que você veio fazendo a minha clara, hein. Ah, não. Vem ver um bolo desse peixe aí, ó. Só que estou agora. Meu dedo de serra. Pessoal, hoje o jantar está diferenciado. Não tem tanta gente no hotel, então eles estão fazendo um prato comercial. Como é que é? Você pega, pede, você pede uma carne ou um peixe e os acompanhamento de detalhe. Você pode escolher. Tem arroz, feijão, salada. E olha, a carne está muito boa, gente. Olha isso. Você é louco, gente. No turninho é um, hein. Olha. Cheguei um brancão aqui, hein. Pede galinha aí, ó. Empanado, gente. Aqui no parque pede galinha empanada é sucesso. Um sanguinho laranja é um brancão, velho. Vai começar a pescaria aí à noite. Eita. Gente, aqui à noite, chicote curtinho. Estou usando um chicote de um metro e meio para EVA. Um metro e meio e dois metros aí, ó. Bem curtinho mesmo, só para deixar a boia um pouquinho mais a luz do EVA aí, ó. Gente, está vendo aquela luz ali, ó? É a lojinha lá. Ou você pode comprar o que você quiser. Tem produto de pesca, tem isca. Então eu peguei ali mesmo o meu pé de galinha, beleza? Eles fornecem ali, ó. Acho que é um branquinho pequenininho, mas aí já dá para brincar já, gente. Aqui no tanque 6 tem muito brancão. Tem uns brancão grande. Teve uma pescaria que eu fiz aqui. Eu peguei muito brancão lindo. E aqui eu acho que eu peguei um baby. Mas já estava a brincar já. Aqui no meio da garantia dessa pescaria aqui no parque. Dá para utilizar só a família também para pescar aqui. Olha aí, gente. Aqui no baile dá para você alugar um carrinho, ó. E colocar as suas coisas. Aqui eu e a minha mãe, mas hoje não conseguem levar as suas coisas. Então a gente vai colocar aqui no carrinho. E aí vai tudo certinho. Dá para colocar as varas aqui do lado também, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando vem bastante pessoa, ó. Aqui, ó. Já era, já. Retador. Top demais para a Comaeda. Sempre deixando muito confortável a nossa pescaria. Tchau.